Olá, eu sou o André Meirinha, é um prazer gigante tanto para mim quanto para todos os nossos times de trabalho fazermos parte desse verdadeiro movimento que a UIA 2021 Rio Expo está fazendo, empunhando a bandeira das mais diversas inovações tão pertinentes e relevantes para o futuro das carreiras dos profissionais de arquitetura e design. Estar aqui para falar dos temas que a gente fala lá no Refresher, bem como estilos e tendências, as tendências mais atualizadas e mais importantes do momento para que a gente siga sendo profissionais inovadores e que a gente consiga imprimir nos projetos e nas obras que nós somos contratados os reais estilos dos próprios clientes, esse é o nosso desafio e essa vai ser a minha missão aqui com vocês nos próximos meses e nos próximos vídeos. De quebra a gente vai falar muito de inovação, um tema que a gente vem falando muito junto ao nosso time de arquitetura e design estratégias, técnicas e táticas para que a gente consiga realmente ser inovador no nosso dia a dia com facilidade e objetividade. Então, me aguardem nos próximos meses e nos próximos vídeos, a gente volta aqui para abordar esses temas e a gente se vê. Vem para a Expo E aí